O Hospital de Custódia de São Paulo Seu Virgulino, eu posso fazer uma pergunta pro senhor? Meu pai, não pego acima de mim, meu pai Entra no banco, você tá algemar Você tá algemar o coronel Vai, é você mesmo Bora, bora, entra no banco, é você mesmo que eu quero Vai procurar roubar ladrão Não, mas também não precisa se falar assim, né, seu moço Já falei, vai procurar roubar, rapaz Nossa, onde estou? Nossa, onde estou? Nossa, onde estou? Vou tá pedindo pro senhor tá deitando aqui na maca de novo Eu tô pegando os resultados ali, tá? Tudo bem, seu médico Onde ele tá aqui na maca, hein? O policial dormiu, velho O policial dormiu, velho O policial dormiu, galera O policial dormiu, velho Galera, o policial dormiu Fugir, galera Fugir, galera Vou deixar meu carro aqui, irmão Vamos vender logo, velho Vou deixar ele vender, mano Vou deixar ele vender, fica vendo Deixa ele vender A hora que ele for pra montar na moto, você anuncia Se ele correr, você atira Mas atira na moto não, atira nele Irmão, é o seguinte Desce da moto, desce da moto Desce da moto Vende aí, seu bagulho Não reaja, velho Não reaja Vende aí Vende aí, seu negócio Vende 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 Só vende Vai Só vende Vende e passa o dinheiro pra mim Puxou pra que, irmão Não, meu jogo travou aqui Puxou pra que, irmão Puxou o celular pra que Não faz isso, não, velho Eu penso na F10 Você chamou a polícia, rapaz Corre daí, velho Corre daí Deixa o carro, seu bagulho Mão pra cima Perto da casa, seu bagulho Chegou, chegou a polícia Chegou a polícia Chegou Corre, mano Só corre Só corre, mano Corre Fuga, 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 mano É, vem a polícia, velho Vai me pegar no coxinha, não, mano Vai me pegar no coxinha, não Passa direto aí, ô Zé Moiado Vai pegar no coxinha, mano Perdeu, mano Perdeu, polícia Polícia já perdeu Não, não Vixe, vixe Bati, mano Eu bati, irmão Ele tá atirando no pneu, velho Tá atirando, mano E agora, irmão? Vai de preso, meu advogado tá... Tá cima Perta cá, cidadão Morreu, velho Mateu polícia, velho Vixe, velho É a esposa do Playboy, velho Pai, mas esposa dele pra gente mostrar Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Aô, aqui minha senhora Tudo bem, minha senhora? A senhora que é a esposa do Playboy, né? Vamos se encontrar aqui dentro, vem cá Vamos conversar aqui Vamos conversar aqui É, você quer usar a gostela? É, sou eu mesma, minha querida É, eu posso... Nossa, que negócio, rapaz O que que aconteceu? Ô, minha senhora O marido tá viajando Tá viajando A gente tá só no carro aqui dentro, minha senhora A gente tá só no carro aqui dentro Que aqui é onde eu trabalho Ele me falou Que você não foi pego em flagrante Certo? E ele pediu pra te falar Tipo, pra você trocar de roupa Pra não ficar com a roupa Pra você não ser reconhecido É, ir no cabeleireiro Fazer outro tipo de corte de cabelo Entendeu? E ele falou pra me levar o senhor lá pro apartamento Pra dar um tempo Que as polícias devem estar fazendo música na região Às vezes o policial te viu E fez seu retrato falado Ah, entendi, minha senhora Então, ir no apartamento, eu entendi bem Isso Chegamos, dona Jéssica? Sim Rapaz, que negócio de louco, mano Eu vou ter que resistir a essa tentação, mano Meu amigo não Meu amigo não merece um negócio desse, irmão Oi, dona Jéssica Eu vou preparar umas bebidas Pra o senhor ficar mais confortável Você pode ir pra sala assistir uma televisão Enquanto eu faço uma coisa pro senhor comer Tá bom? Muito obrigado, dona Jéssica Gostela? Oi, dona Jéssica Tudo bem? Olha Eu coloquei o jantar na mesa Você pode se sentar E ficar à vontade se se vir Tá Muito obrigado Tá gostoso a comida da senhora, hein? O tempero da senhora é muito bom, hein, dona Jéssica? Muito obrigado Você bebe algum tipo de bebida alcoólica Alguma coisa? Ou só bebe suco? É... Eu prefiro uma dosezinha de uísque Ok, vou preparar pro senhor Tá Isso aqui dá gosto Olha Se o senhor me sentir Desconfortável Eu vou cair o senhor na piseira Ok? Tá bom Pode ficar Pode ficar à vontade, dona Jéssica Eu tô à vontade Vou tomar mais uma dose aqui, beleza? Rapaz, esse uísque é do bom, hein? É o tal do Johnny Wicks Esse é do bom, velho Esse é do bom, dona Jéssica Eu também Eu tô me bebi, dona Jéssica Nossa Tô até falando a linguagem do irmão Nossa, dona Jéssica Ui Ui Olha Puxa, acho que tô me sentindo um pouco animada Nossa, pode ficar à vontade, dona Jéssica Nossa Eu como só tenho Eu como só tenho um tipo de dança Tchá, 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 tchá Agora sim, dona Jéssica Agora tá Melhorou o negócio Muito boa, dona Jéssica A senhora é nota 10 Mano, muito obrigado pela atenção Eu tô meio zonzo também, viu? Eu sei Minha dança é doida, dona Jéssica Não liga muito não Não liga muito não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Agora animou a dona Jéssica Deixa eu pegar uma zonzo ali de uísque Deixa eu pegar uma zonzo de uísque, mano Vou sentar aqui um pouco A animou a dona Jéssica Você é do misericórdia Meu Deus do céu O que é isso, dona Jéssica A senhora tá fazendo? Rapaz Ai Ai O que é isso, dona Jéssica Que a senhora tá fazendo? Pelo amor de Deus Ele falou pra trazer o senhor no apartamento Mas o que aconteceu entre a gente Foi o efeito da bebida Ah, entendi, dona Jéssica Foi mesmo Vai, fica lá Vem pra cá, irmão Vem pra cá, irmão Fica aqui na frente Fica aqui na frente Eu acharia que... Você vai ficar aqui, ó Você vai ficar aqui Ó, calma aí, calma aí Você vai ficar aqui Deixa eu mostrar a posição de pé Você vai ficar daqui De joelhos, vai Vai lá Pode começar o rumo Vai lá Aperta aí, lá Coloca a máscara Coloca a máscara Coloca a máscara Máscara, máscara Isso, vai, mete o rumo Vai, mete o rumo Vamos, tudo nosso É tudo nosso Tudo nosso Bora, bora Passa o dinheiro aí, rapaz Passa o dinheiro aí Trabalhador, senhor Por favor Aí, parceiro Fica nesse naipe aí, irmão Tudo nosso Começou o assalto aqui, hein É tudo nosso Já iniciou o assalto, hein, rapaz Mão na cabeça aí, irmão Tudo vai dar certo, irmão Tudo vai dar certo aí Ora, irmão Eu tô ficando nervoso, velho Tá vendo alguma coisa aí, refém Chegou a polícia Ah, tá vendo a polícia A polícia lá A polícia tá lá no outro canto Sim, irmão Cuidado Cuidado Senhor, socorro, senhor Vixe, mano Tem um hino bem onde a Jéssica tá indo, cara Onde a Jéssica tava Ela tava por ali, irmão Vai dar merda não, velho Vai dar merda não Não moia não, irmão Bota pressão, bota pressão Minha mina sabe trabalhar, rapaz Bota pressão Senhor, aqui, senhor Socorro O trabalhador, senhor Fala que você é refém, rapaz Tô ouvindo o passo Tô ouvindo o passo Polícia, tem refém aqui, hein Tem refém Senhor, socorro Não vem de jeito não, policial Tem refém aqui Senhor, aqui, senhor Não atira não, senhor Tem refém, seu policial Tô ouvindo o passo Eu ouvi passos por ali, mano Tô ouvindo o passo, velho Aqui, senhor Me ajuda O roubo tá completo, velho O roubo tá completo, velho Senhor, me tira daqui, senhor Tem um bandido aqui, senhor Me forçando a falar palavras Polícia, eu tô te vendo, seu policial Tem refém aqui, eu te vi, seu policial Garanta a integridade do refém aí, seu policial Seu policial, tem refém aqui, policial Tem refém aqui, policial Entra aí, mano Entra, entra, entra Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Pra entrar no volante Sai, mano Vai não Sai, sai, sai Vem, 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 vem Nossa, nossa A Paloma, a Paloma, a Paloma foi atropelada Foi o vejado da Paloma Vai embora, vai embora, vai embora A polícia tá aí Vai embora, vai embora Desce pela praia, pela praia Pela praia Desce aqui Desce aqui, aqui, esquerda Vamos esconder na praia Na praia, na praia Desce na praia, amor Na praia, na praia Isso, entra aqui Vamos pela margem do rio Mais do rio O pneu do nosso carro tá furado, amor Vamos nadar, vamos nadar e vambora Bora, véi Só vem, só vem Vou desovar o carro, véi Vou desovar o carro Vou desovar o carro Vai que o helicóptero vê, véi Vem cá, amor, ele tá aqui perto de mim Olha como tá o céu estrelado Ai, nada melhor do que Do que acampar depois de um assalto, meu amor Eu falei com você que era muito perigoso É adrenalina pura Nossa, foi a maior experiência da minha vida, cara Assaltar o banco com a mulher Misericórdia, rapaz Misericórdia, rapaz Ai, amor Que negócio é esse Que negócio é esse Que negócio é esse Misericórdia Que negócio Mano, eu tô vendo Eu tô vendo o carro balançando aí Misericórdia, amor Você não tá vendo nada Você tá fazendo nada Meu Deus É buraco, é buraco Ai, paloma Ai, paloma Mas já essa paloma é bem adiantada Rapaz, essa aí É atiradinha, né Nossa, e vocês estão à vontade aí atrás? Olha Rapaz, fecharam a porta pra mim Você gostou? Vamos pra pista? Vamos dançar? Vamos pra pista, vamos dançar Vamos dançar E aí E aí E aí Obrigado.